Oi gente, eu sou o Edu. Sejam bem-vindos ao canal Lockfishers. Se você ainda não conhece o canal, se ainda não é inscrito, eu já convido você a se inscrever. É só apertar o botãozinho vermelho ali embaixo. Hoje eu vou falar de O Mundo Sombrio de Sabrina, fazer uma crítica da série do que eu achei dessa primeira temporada. A série estreou no dia 26, sexta-feira, e eu terminei de assistir no sábado. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, então eu assisti de um dia pro outro. Eu tava com expectativas muito, muito altas pra essa série. Eu fiz até um react aqui no canal, vou deixar o link ali em cima nos cards pra vocês poderem assistir. Eu amava a série clássica de Sabrina. Quem já me conhece e conhece o canal sabe que eu adoro Coisa de Magia, então eu tava com a expectativa lá em cima pra essa série. Eu quero lembrar também que essa é uma crítica que é sem spoilers, totalmente livre de spoilers, então ela não vai atrapalhar a sua experiência se você ainda não assistiu a série. Então vem comigo depois da vinheta. Já que a gente acabou de ter a vinheta aqui, vamos falar de vinheta ainda, então vamos falar de abertura. A abertura da série de Sabrina, ela passa com os quadrinhos, né, cenas assim dos quadrinhos. Eu achei muito bonito a abertura. É uma abertura até bem longa e eu achei, assim, ó, fantástica. Até me lembrou a abertura dos filmes da Marvel, sabe, que vai passando os quadrinhos lá, algumas cenas, assim. Eu achei isso muito, muito legal. Então vamos partir da sinopse, né, da premissa da série, o que tá nos trailers. A Sabrina é uma adolescente de 16 anos, que é metade bruxa, metade humana. O pai dela era bruxo e a mãe dela era humana. Ambos morreram e ela ficou sob tutela das duas tias dela, a Hilda e a Zelda. E no aniversário de 16 anos dela, que era o dia 31 de outubro, né, dia das bruxas, ela precisa assinar o nome dela no livro da besta, né, no livro lá do Satanás, pra que ela se torne realmente uma bruxa poderosa, em troca do nome dela, né, da assinatura dela ali, ela vai ganhar grandes poderes. E o que tá no trailer ainda é que ela recusa isso, ela recusa a se entregar, a entregar o nome dela praquilo, porque ela não sabe muito bem como que funciona esse mundo ainda, já que ela vive bastante no mundo mortal. Ela estuda numa escola de mortais, numa escola normal de ensino médio. Pelos trailers, a série pareceu que ia ser bastante terror, mas eu não achei nada disso. E olha, gente, que eu tenho bastante ansiedade de cinema e do pânico, eu não consigo ver filmes de terror, sabe, eu não consigo assistir nada de terror, que eu fico com muito medo, e a série não me amedrentou em nada. Claro, tem algumas cenas, assim, que são um pouco apreensivas, né, tem bastante suspense na série, a trilha sonora dela, inclusive, é maravilhosa, né, a trilha sonora combina com aquilo que a série quer passar, eu gostei muito disso. A trilha sonora foi, assim, um dos destaques muito grandes, ela ajuda a introduzir a gente no conteúdo da série, né, no clima que a série quer passar. Então não chega a dar nenhum tipo de susto na gente, né, não tem aquele pá, sabe, que dá aquele cagaço, não tem nada disso, e realmente não chega a dar medo. Então se você tá com um pouco de medo, tá com receio de assistir a série, pode assistir tranquilo. Pra não dizer que eu não tive nenhum tipo de susto, nenhum tipo de medo na série, eu me assustei quando os personagens estavam lá de boa sentados na cozinha, e o telefone toca, e eu tava assistindo com fone de ouvido. Então tocou o telefone no fone direito, bem no cantinho, assim, eu levei um cagaço. Eu dei um pulo na cama, sério, foi muito tenso. Tem uma cena meio de exorcismo, assim, na série, mas eu não achei ela nada pesada, é um pouquinho nojenta, porque tem umas babas, uns negócios de cuspe ácido, umas coisinhas meio assim, mas tirando isso, assim, realmente não é nada que assuste, que dê medo, sabe? Então pode assistir realmente tranquilo, de verdade, confirme. Uma coisa que é bastante presente em todos os episódios da série, é o questionamento da própria Sabrina com o lado mortal dela, e o lado imortal, né, o lado bruxa. Então ela se questiona se realmente aquele mundo da bruxaria é uma coisa boa, se realmente vai valer a pena, né, se valeria a pena ela entrar pra aquele mundo, ela começa a ver que tem algumas coisas meio erradas, e ela começa a querer interferir naquilo, e tentar fazer as próprias leis, né. Ao invés de ter o caminho do bem e o caminho do mal, ela quer ter um terceiro caminho, um meio termo, tá? Realmente no meio dos dois mundos. E essa religião das bruxas, né, que é uma mistura de ocultismo, né, com exoterismo e tal, com umas coisas meio satânicas, faz uma crítica muito legal na sociedade hoje, na parte religiosa, né? Aquela questão da alienação religiosa que nós temos hoje em muitas religiões, então é uma crítica muito forte a isso. Os personagens, né, das bruxas e dos feiticeiros, eles são bastante alienados pela religião deles, então tem umas coisas meio de canibalismo, assim, que são meio tensas, tem uns sacrifícios, enfim, alguns deles fazem de tudo, assim, pela religião, e fica uma coisa meio estranha, eu fiquei, tipo, não gostei disso. Os primeiros episódios, eu acho que os três primeiros, ou os quatro primeiros, eles vão contando o dia a dia da Sabrina, né, cada dia ali meio que dividido em atos, até o aniversário dela, então eles fazem uma grande introdução, tanto aos personagens, né, quanto à história, e eles começam a colocar muita coisa junto, atolar muita coisa ao mesmo tempo, e eu comecei a ficar um pouco sufocado de tanta informação. Vários temas, assim, muito fortes são abordados, como igualdade entre as mulheres, né, direito das mulheres, também sobre bullying, né, chega a ter algumas cenas de agressividade de colegas da escola ali por causa de bullying, são coisas, assim, que são bem fortes, só que foi tudo muito jogado, assim, na cara do telespectador, e isso deixou um pouco, assim, ao vento e sem propósito naquele momento, sabe? Eu acho que a série quis conquistar muitos públicos ao mesmo tempo, e isso atrapalhou muito. Apesar da Sabrina sempre querer ajudar os amigos dela, né, com essas questões de bullying que eles sofrem e tudo mais, ela tem realmente uma grande escuridão, ela tá com um pezinho ali no mundo das bruxas, né, ela tem algumas âncoras no mundo mortal, e isso é muito legal de ver, é muito bem trabalhado, só que ela acaba sendo muito manipulável, sabe? Tanto no lado mortal quanto no lado bruxa dela, ela é bastante manipulada, isso me incomodou um pouco, porém, ela ainda se mostra uma personagem forte, um personagem que tem as virtudes, né, uma personagem com a sua ética e tal, e eu achei isso muito legal. Um dos grandes laços humanos da Sabrina é o namoro dela com o Harvey, o namoro é muito legal, eu achei que eles não iam conseguir construir em tão poucos episódios, né, pelo que a gente viu no trailer, eu achei que eles não fossem conseguir construir um romance tão legal, os atores juntos têm uma química muito boa, eu realmente achei, assim, muito bem feito, o romance ficou muito bom, e os personagens têm um background muito legal, cada um realmente tem a sua importância na série, até mesmo umas amigas mortais da Sabrina, cada uma tem a sua importância e seu papel na história, e eu gostei porque isso não deixou elas de lado, elas são personagens secundárias, mas ao mesmo tempo elas têm importâncias que são fundamentais pro decorrer da série. E o Harvey tem um passado meio atormentado, umas questões da família dele que são muito legais, que estão também decisivas pra história, e isso meio que acaba afastando ele em alguns momentos, mas também aproximando ele, mas eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler. As tias da Sabrina, a Hilda e a Zelda, elas são totalmente diferentes, né, assim como todos os outros personagens até agora, são totalmente diferentes da série clássica da Sabrina, né, a série Aprende de Feiticeira. A Hilda, ela é meio boboca, e ela tem um coração meio mole, assim, mesmo tendo coisas que ela sabe que são erradas, ela acaba ajudando, assim, e isso acabou me incomodando um pouco, porque ela parece também manipulável, até mesmo pelos próprios adolescentes, pela própria Sabrina. E a Zelda, gente, foi uma decepção muito grande pra mim, porque ela me irritou muito. Ela é muito alienada pela religião, e mesmo coisas que ela sabe que são erradas, ela fica defendendo, e a Sabrina fica muito chateada com isso, e com razão. Em alguns momentos a Sabrina ainda defende ela também, e eu fiquei, Sabrina, para com isso, pelo amor de Deus. A Zelda também tem um crescimento muito bom, em alguns momentos ela parece, assim, uma megera, sabe? Ela é muito dura, muito crítica, e realmente muito alienada. Ela parece que não vê as coisas em volta dela, assim, isso me irritou muito. Eu gostei de uma coisa, um detalhe, assim, muito particular, né? Ela fuma, apesar de eu não gostar disso, mas ela sempre segura um negocinho, eu não sei o nome daquilo, mas pra fumar, né? Ela segura sempre aquilo, eu achei muito engraçado. A maioria dos personagens tem um crescimento no episódio 5. Eu acho que o episódio 5 foi um episódio que centralizou todas as coisas, né? Ele juntou todos aqueles plots que estavam muito mistos, muito separados, e a partir dali a série começou a andar numa história, né? Porque até o momento parecia que tinha um acontecimentozinho em cada episódio, uma coisa meio procedural, sabe? Mas depois daquilo, seguiu um plot meio que único, assim, até o final da série. E eu já ia esquecendo, a gente tem também o Ambrose, que é um personagem que ele não tinha na série antiga, pelo menos eu não me lembro. O Ambrose, ele tá preso, né? Ele tem um castigo a ser cumprido por uma coisa que ele fez no passado, então ele não pode sair de dentro dos arredores do terreno, né? Das Spelma, né? Do terreno da casa da Sabrina. Ele pode sair até o quintal ali, mas a partir disso ele não pode ir, né? Ele tem que ficar preso ali, cumprindo a pena dele. Ele é um personagem que eu achei muito interessante, ele é o mentor da Sabrina em alguns momentos, também apresentado de uma forma que eu achei até surpreendente a sexualidade dele. E ele sendo meio que o mentor da Sabrina em alguns momentos, e tendo vários comentários sarcásticos, ele é o que faltava de ter o Salen, né? A falta que a gente teve do Salen, a gente teve nesse personagem novo. E falando do Salen, sim, a gente tem o Salen na série. Nessa série, as bruxas podem ter familiares. Familiares são uma espécie de servo, assim, uma espécie de ajudante. Pelo que eu entendi, eles são doentes que podem assumir alguma forma. E esse duende da Sabrina, né? Esse familiar dela assumiu a forma de um gato. E tentaram introduzir ele bastante na série, em várias cenas, assim, principalmente no começo. Todo familiar, ele tenta ajudar, tenta defender a todo momento o seu amigo ali, né? O seu companheiro bruxo. E o Salen faz isso em vários momentos, ele ajuda muito a Sabrina, salva muito ela. Só que ele não fala, ele não fala igual na série antiga. A Sabrina consegue, sim, se comunicar com ele, mas de uma forma diferente. Não é telepática nem nada, mas ela fala com ele, e ele entende, ele meio que mia de volta, assim, com uma resposta. Eu achei isso legal, só que eu queria que o Salen falasse, de verdade. Muita gente falou que, ah, isso não caberia na proposta da série, né? Da forma que a série é um pouco mais realista do que a antiga, mas eu realmente queria isso. É uma das coisas que eu mais gostava. Antigamente, eu queria aquele Salen sarcástico. E a gente tem também a Madame Satan, que é uma personagem que ela é completamente obscura. Ela faz vários planos, e em alguns momentos ela ajuda muito a Sabrina. Em outros, ela meio que atrapalha, e a gente tem uma relação de amor e ódio por ela. E a atriz é maravilhosa, assim como também a atriz da Tia Zelda. Essas duas atrizes, elas são incríveis na série. Apesar de eu não ter gostado tanto da Tia Zelda, mesmo ela tendo os seus momentos ali de remissão das coisas que ela faz, mas as atrizes são maravilhosas, elas interpretam muito bem. As duas, né? Da Madame Satan e a da Tia Zelda, junto com a Sabrina, pra mim, são assim, o melhor trio da série, são as melhores atrizes da série. Em alguns momentos, algumas coisas da religião das bruxas, né? Aquele negócio meio que satanismo, meio que ocultismo, aquela coisa toda misturada, me incomodou um pouco. Eu sou católico, e em alguns momentos, algumas coisinhas me incomodaram. Não a apresentação dessa religião em si, mas algumas coisas que eu fiquei um pouquinho ofendidinho, sabe? Deu uma coisinha assim, eu fiquei tipo, af, pra que isso? Como, por exemplo, eles falam, ai, abençoado seja, ao invés de abençoado seja, sabe? Ou, por exemplo, uma expressão como, pelo amor de satanás, eles falam ao invés de, ai, pelo amor de Deus. Isso ficou meio chatinho, assim, porque foi uma coisa meio repetitiva, eu achei um pouquinho forçada. Além de que eles sempre se referem ao Deus cristão, assim, como, ai, o falso Deus, não sei o que, principalmente, eles fazem uma ligação direta, assim, com a igreja católica, com essa questão do falso Deus, e isso realmente, eu achei meio chatinho. Porque, querendo ou não, pareceu um pouco desnecessário. A série tem várias coisinhas, assim, que eu achei realmente meio desnecessárias, principalmente clichês, ela é clichê em várias coisas. Alguns clichês, eles conseguem trabalhar de uma forma que fica legal, assim como é trabalhado em Riverdale, também, né? Pra quem não sabe, é o mesmo showrunner nas duas séries. E os clichês realmente são trabalhados de uma forma que eu amo em Riverdale. Mas parece que em Sabrina não coube tão bem assim. Uma coisa que eu achei bem legal é que a série brinca com coisas sobre o bem e o mal, mas de uma forma que parece ser, não a educar, mas, assim, a mostrar a gente que realmente tem um pouquinho do bem, tem um pouquinho do mal. E ela fala bastante, né, disso na religião deles, na religião das bruxas. E fala que a magia precisa ser usada de uma forma que exista o equilíbrio das coisas. Que toda magia vem com preço, né? Que realmente tem que ser usada de uma forma correta pra que não aconteçam coisas ruins. E a Sabrina, né, como aprendiz de feiticeira, ela vai sim, muitas vezes, cometer erros durante a série. Muitas coisas que ela faz vão ter preços. Inclusive, até a tia Zelda comenta uma coisa que eu achei muito legal. Quando a Sabrina questiona uma coisa pra ela que eu não lembro mais o que era, ela fala, Sabrina, se fosse assim, nós seríamos ricas hoje, né? Querendo dizer que, ah, se a magia resolvesse tudo, né, então a gente realmente seria rica. E eu acho legal que isso é uma crítica pra pessoas até que acham que algumas coisas podem resolver tudo, até mesmo dinheiro pode resolver tudo, por exemplo. Como se a gente pudesse conseguir atalhos pra ter as coisas, né, e não ter os nossos sacrifícios. Então eu achei essa crítica também muito boa. E uma coisa que me decepcionou muito na série é que, por ser uma série de bruxas, né, uma série da Netflix, eu esperava muitas magias, muitas luzes, muitos raios, muitas coisas, muitos sons, assim, de magia mesmo, aquela magia acontecendo. Mas eu não vi muito isso na série, eu acho que não teve muita verba pra isso. As magias que a gente tem é uma coisa mais voltada pro esoterismo. Tem momentos que elas fazem pentagramas, né, momentos com velas, momentos segurando barbantes, mas que nada realmente é visual acontece. Então eu senti falta dessa coisa mais mágica mesmo, e isso foi uma das coisas, assim, que me decepcionou bastante na série. que me incomodou bastante também foi que, assim, quando a gente tá no mundo mortal, a imagem é normal e tal, e quando tá no mundo relacionado às bruxas, ou na própria parte das bruxas mesmo, acaba que a tela fica com uma distorção, sabe, nos cantos, assim, fica com um pouco de distorção na imagem. Isso me incomodou muito, até mesmo porque os primeiros episódios eu tava assistindo no iPad, no ônibus da manhã, ali meio com sono. Assim que lançou, tipo, eu acordei, baixei o episódio e fui assistir no ônibus, e eu comecei a achar que a tela do iPad tava com algum problema, que tava embaçando as laterais, sabe, isso me incomodou um pouco. Eu sei que isso foi pra meio que consertar ali a questão dos efeitos visuais, deixar as coisas meio embaçadas, né, meio distorcidas, assim, mas eu acho que não foi um recurso, assim, muito bem utilizado e isso me incomodou. Lembra que eu falei no começo do vídeo que tudo foi muito misturado no começo, que foi muita coisa colocada junta? Eu senti isso na fotografia. Pelos trailers, parecia que a fotografia da série ia ser uma coisa mais homogênea, mas eu realmente não achei isso, eu achei que ela ficou muito misturada em vários momentos. Não ficou aquela coisa separada, né, tipo, ah, o mundo das bruxas ali, o mundo mortal serem com fotografias diferentes, mas não. Várias cenas, várias coisas, várias partes da série parece que ficou uma coisa picotada. Isso me deixou meio sufocado, assim, porque não teve o estilo de fotografia que eu esperava. Sendo do mesmo showrunner de Riverdale, né, eu achei que fosse ter aquela fotografia com aquelas cores bem vivas, aquela coisa bem bonita, mas eu não achei isso. Em alguns momentos achei a fotografia meio desleixada, sabe? Parece que correram ali na finalização dos episódios e essa parte da fotografia mesmo, essa parte mais estética, mais bonita, mais de embelezar, não foi tão trabalhada. Então, querendo ou não, né, como fã de Riverdale, isso me decepcionou um pouco. Não, gente, eu não tava esperando uma coisa como Riverdale, até mesmo porque eu achei Riverdale mais maduro do que Sabrina, né, e era pra ser o contrário, Sabrina era pra ser mais madura, então eu esperava uma coisa realmente bem madura, mas tem muito clichê, muita coisinha bobinha adolescente. E falando em Riverdale, a gente tem algumas menções a essa cidade, né, na série, e eu achei isso legal, inclusive um personagem de Riverdale, que é um personagem meio aleatório, assim, ele aparece em Sabrina, eu achei legal, foi uma ligação que fizeram nas duas séries. Outra coisa que eu senti uma ligação também foi que tem uma livraria, meio livraria, meio café, que é um pouco parecida com o Pops de Riverdale, então eu achei isso também uma ligação bem legal. Então, assim, pras minhas considerações finais, eu achei a série legal, mas ela foi, assim, muito, muito lenta no começo. Pra dar uma nota até cinco estrelas, eu dou uma nota, assim, três e meio. Eu acho que no quinto episódio, que foi um episódio que pareceu pra mim meio que instituição de linguiça, é que a gente teve, pela primeira vez, um desenvolvimento bom dos personagens, Spelman, a gente pode conhecer melhor aqueles personagens. E pra mim, o sexto episódio foi o melhor episódio da série, também o último, também foi muito bom, mas o sexto episódio, assim, eu achei maravilhoso. E os primeiros, eu assisti meio arrastado, principalmente porque eu queria fazer crítica aqui, eu tava muito ansioso, então eu queria ver até o final. Eu achei muito arrastado, eu achei que eu não ia querer continuar a série, mas eu consegui, né, continuei até o fim, assisti bem rápido. Mas não foi aquela série que me instigou, ah, terminou o episódio, vou assistir mais uma, eu ficava meio que olhando o tempo, sabe, parecia que as coisas não aconteciam e eu olhava quanto tempo faltava pra acabar o episódio e faltava ainda muito tempo e eu ficava, ai, que saco. Então, realmente, assim, eu achei a série bem parada, um pouco fraca e aquelas questões da religião delas, aqueles detalhezinhos, assim, que eu achei meio chatinho, tipo, ai, que boring isso, sabe? Ah, e tem algumas coisas do trailer, né, do teaser e do trailer que não aconteceram na série. Uma delas foi aquela cena do jantar, onde tem a figura do bode lá, do satã, não teve aquela cena. Eu não sei se é uma coisa que eles vão colocar na segunda temporada ou se eles desistiram de ter. Não sei se eles tinham feito a série num formato num primeiro momento e depois decidiram mudar, não sei. E também é diferente daquilo que apresentam no último trailer, a parte cômica e a parte dark. Não tem isso, sabe? A série é, sim, sombria, né? O mundo sombrio de Sabrina realmente é um mundo sombrio porque tem umas coisas que eu acho meio, tipo, como eu falei pra vocês da religião delas, mas ainda assim, é uma série legal. Eu recomendo que vocês assistam pra tirar a opinião de vocês, né? Porque essa foi só a minha opinião e eu também quero saber de vocês. Deixem ali nos comentários. E não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo se vocês gostaram desse vídeo e também de se inscrever no canal. E se você não conhece ainda o meu Instagram, me siga lá, é arroba luckfishels. Eu posto lá os mesmos conteúdos que eu posto aqui no canal, que são livros, séries, filmes e música. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!